Essa é a palmeira acuri ou bacuri, é uma palmeira que atinge até 8 metros de altura, a polpa é muito rica em vitamina A, cobra e magnésio, a amenda que é rica em fósforo é uma boa fonte de ferro, o tronco geralmente coberto por base de folhas velhas, nas bainhas das folhas instalam-se outras espécies de vegetais, tais como a figueira matapau, que cresce envolvendo a palmeira, que acaba por matá-lo depois de alguns anos. O recorri concentra-se em áreas denominadas acusizais do Pantanal, essa palmeira cresce em áreas de alta, a área alta é mais cerca dos galpões e matas das cordilheiras, o fruto cresce em cacho e quando maduro fica o amarelo, serve para alimento para os animais silvestres, como cotia, cateto, queixada e também para o gado. As castanhas que se encontram no interior do fruto, do acuí, são o principal alimento da araraúna e arara azul, que representam mais de 90% da sua dieta e são as únicas das aves capazes de abrir esse fruto usando o bico, muitas das quais atuam como dispensores da semente. Ocorre de preferência em solo achiloso e é considerada boa indicadora de solos férteis, rico em micronutrientes. O palmito que pode ser extraído do seu tronco é muito saboroso, é uma ótima sugestão para confecções de empadão, torta, pastelões. A água do fruto, que é estéril, pode ser usada como colívo e as suas folhas são usadas para cobertura de casa lá. Antigamente usava, né? Usa ainda, eu já vi em casa coberta com essa cafulha do baco aí. Bom, vamos ficando por aqui. Falou? Ah, deixou no canal aí? Falou? Beleza? Fechando? Boa noite! Beleza? Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!